Bom, no caso dos Tuk Tuk, penso que a nossa atividade já deu um bom passo, nesse sentido que é eco-friendly, portanto nós já temos 50% da frota que já são elétricos. Outro tipo de veículos que também existem na animação turística, tendencialmente estão-se a transformar e estão-se a convertir em elétricos. E portanto acho que esse é o passo da cidade, até porque as cidades cada vez mais querem que quem lá está e circule tenha veículos de emissão zero e portanto nesse aspecto a nossa indústria já deu um bom passo, porque 50% penso que já é muito bom a nível de player. Falando mais concretamente daquilo que eu conheço que é Lisboa, eu diria que neste momento teremos cerca de 500 Tuk Tuk 600, dos quais temos a metade elétrica. Portanto, se as coisas correrem, normalmente a própria imposição, que pode ter mais ou menos tempo, é isso que estamos aqui a discutir com a Câmara de Lisboa, vai a própria regra da obrigação elétrica, vai reduzir esse contingente de veículos. No entanto, os veículos continuam a operar, os guias continuam a trabalhar, porque realmente tem crescido muito a entrada de turistas em Lisboa. Nós estamos muito apostados na apagate que esses turistas sejam bem recebidos, que sejam recebidos por pessoas que têm formação para o efeito, que possam passar muito da nossa história e da realidade portuguesa, neste caso de Lisboa.